Olá, tudo bem? A dica de hoje é com relação à mudança da temperatura, mudança do clima. O inverno está chegando e os animais têm que ser protegidos, que eles, apesar de terem a proteção natural, que é a pelagem mais desenvolvida, que realmente ajuda na proteção, mas dependendo da intensidade do clima, eles podem sofrer agressões, até muitas vezes severas. Então, além da proteção em casa, que você tem que dar, um aconchego para proteger do frio, podem ocorrer doenças respiratórias, tem um complexo respiratório felino que engloba algumas doenças que são importantes e que podem e devem ser protegidas por vacinas. Os cães também têm a tráqueobronquite infecciosa, canina, ou a tosse dos canis, que é produzido por uma bactéria, a bordetela bronquicética, que vai causar transtornos respiratórios aos cães. Então, a dica de hoje fica para vocês pensarem nisso. Levem seus animais ao veterinário para poderem passar por um check-up, ver se está tudo ok. E vamos pensar nas vacinas, proteger, ver se está tudo em dia. Se não tiver, já providencie e já façam logo. Tá bom? É isso. Até a próxima.